Vim este quadro do pintor Alberto de Sousa e fiquei completamente apaixonado por esta mulher aqui retratada, Adelina Caxida. Dizem-me que vive aqui em Pova de Varzim. Quero descobrir melhor esta mulher e a sua história de vida. Vou procurá-la. Oi, desculpem, vocês sabem quem é esta senhora deste quadro? Não sabe também quem é. Oi, desculpem, sabem quem é esta senhora? Eu sei, é aquela senhora que está... Ah, é aquela senhora. Vamos lá falar com ela. Olá, quem é que é, Adelina Caxida, aqui? Sou eu mesmo. É a senhora deste quadro? Sou sim. Lembra-se quando é que isto foi pintado? Não me lembro quando foi, mas lembro-me que era eu. Porque eu tinha vindo do Argaço e molhei o cabelo todo, tomei banho, botei o chalacinta, vesti-me e foi. Para trás do cais, para apanhar Argaço outra vez. Então, olha, vamos fazer uma coisa. E se nós fôssemos conversar um bocadinho sobre esse tempo? Vamos. Pode ser? Sim, senhora. Vamos lá. Tem lá a doutora a esperar alguém para conversar connosco também? Está o meu marido. Aí está. Está, mas ele espera. Ele espera? Então vamos ter com ele? Vamos. Vamos ter com ele, vamos conversar. Olha, pode ir à frente, então. Vamos ter com ele. Como é que se aguenta um casamento de 72 anos? Qual é a forma do sucesso? Olha, nunca me batiu. Nunca foi para a tarde que eu vou ver. Nunca se embobudou em toda a semana dele. Tudo o que eu puder amigalhar, amigalhava para dar aos filhos para comer. Foi sempre bom. Um ralho, um desabavo, todos os tempos. Então, hoje, de vez em quando, zangámo-nos. Mas a zangada de entrada é que depois fica tudo bem. O alberino foi pescador de mais de 40 anos. Sim. A vida no mar era uma vida difícil. Pô, difícil. E dura. Eu não me dava com o mar. Eu por tudo e por nada enjuava. Mas não tinha ninguém que me prestasse auxílio no mar. Eu tinha que aguentar porque não tinha outra vida. Se o alberino estava no mar, no seu caso, o trabalho era ligado ao mar, mas em terra. Eu vendia peixe. No verão, com a gamela, um filho por la mão, ia botar as barracas por caneta, a ganhar 400 escudos por mês. Andava o argaço, no inverno, era a argaceira, vendia peixe. Eu sei lá o que fazia. Eu chegava a ir a apanhar o sargaço e tinha a sua filha e que dava de mamar. E até há uma altura em que acha que nem sabia se ela via mais leite, se mais água do mar. Quando a vaga era muito grande, eu metia a cabeça. Era para a vaga passar e eu nunca iria. Era assim que eu fazia. Então, eu ia dar de mamar. Agora, claro, a água estava a escorrer, salgada, nem sabia se ela mamava, se bebia água do mar. Tinha sido uma semana negra de trabalho. Foi a semana mais negra da minha vida a trabalhar no mar. De momento, a neve eu veio. Até por tudo. Veio o navio. Foi como ao metro passar em cima de um carro. A meio, a meio. Pronto. O que estava na minha frente, para fugir, foi poucos minutos que tínhamos ido para baixo, a cacer. Botei-lhe a mão ao pé e roguei uma praga só. Foi a mão que morreu logo. E eu fui a seguir e não morri. Morreram quase todas. O que é que tem mais saudades? Ah, de dançar aqui neste lar. Tem saudades de tudo. Tia Caxida, muito obrigado. Tia Almarindo, muito obrigado. Parabéns pela vossa história de vida. Foi um gosto conversar convosco. Até breve, que agora tenho que fazer a estrada, que tenho mais histórias para conhecer. Muito obrigado. Até breve. Felicidades. TIA Caxida Caxida TIA Caxi